Olá, nasceu do Pitalo Pitalo Temos um novo que é tudo gostoso É tudo bem Vamos embora Pessoal não tem mais Pessoal não tem mais Onde está a gente? A gente tem mais A gente tem menos A gente tem mais A gente tem mais Tchau, tchau, tchau. Outra parte é a lente. Ah, é isso aí. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Very good. It's amazing. Yeah, we did once parachuting on an airplane. That's different. Eu não estou apenas indo agora, isso é muito bom Isso é incrível Eu não vou fazer isso 19 anos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.